O mundo esconde as guerras, as fomes, os fracos e os fortes querendo provar Abate inimigos e todo seu lixo, muito radioativo descartam no mar Vou me alimentar de toda radiação, e suas escolhas trazem a confusão É um grito de socorro, o mal vai surgir de novo O mal vai surgir de novo O mal era um lugar bem normal, até descartarem todos seus lixos Ser radioativo se tornou um perigo, pois por vários anos ficou evoluindo A culpa não é minha, muito menos de vocês Não sabem se controlar, pois sim, eu também não sei E eu saí pra terra, ainda tenho guerras, mas meu sangue é quente de mais pra conter Me acham perigoso, querem viver morto, mas não é a última forma que vocês conseguem E revelam segredos, seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem-se parar Minha evolução Prestágio podem ver agora Sinto mal prestágio como é nova forma Continuo evoluindo Onde isso vai estar? Eu já devastei tudo de vocês E também quebrei o governo japonês Não podem mais me segurar A humanidade não pode entender Como derrotar a monstruosidade Mas agora a terra tem um novo dono dos Os mares revelam segredos Seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem-se parar Minha evolução Japão Eu deixei de ser algo anormal Então Agora eu sou um problema global Vocês se esforçarão Pra parar esse monstro Mas a minha quarta forma É pior que um demônio América, Asia, Europa e tal Agora esse mundo está em minhas mãos Veja em quantos segundos eu mato Toda essa cidade bruxa Me provocaram Americana Com essas bombas me machucando Agora elas não são de nada Sua destruição encarnada Os pares revelam segredos Os seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem-se parar Minha evolução Tentem-se parar Minha evolução 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 Obrigado.